Vem brincar de quatro cantos, tá na hora do recreio Cada um vai pro seu canto, quem sobra fica no meio Vem brincar de quatro cantos, tá na hora do recreio Cada um vai pro seu canto, quem sobra fica no meio No pátio a gente pinta alguns quadrados, e pra cada um chama cinco convidados Em cada canto vai ficar um felizardo, mas o quinto não tem canto Vai pro meio do quadrado, mas o quinto não tem canto Vai pro meio do quadrado, preste atenção Vai começar, ao meu comando todos trocam de lugar Na confusão, não perca tempo Quem der bobeira perde o canto, vai pro centro Um, dois e já Um, dois, troca de lugar Um, dois e já Um, dois, troca de lugar Um, dois e já Um, dois, troca de lugar Um, dois, troca de lugar